Tio, tio, binguinca com a gente. Não, meu filho, mais tarde. Mais tarde quando? Daqui uns trezentos e quincalhões de bi-baralhões de anos. E vai demorar? Só um pouquinho. Ninguém gosta de você, tio. Você é feio e é fedoreto. Fedoreto é tu. Sai de mim e dorme sus. Vá lavar esses olhos cheios de remela. Vamos binguincar de esconde-esconde. Vambora, cada um volta pra sua casa. Bora, cada um entra no tobogã e some de perto de mim. Me deixa em paz. Eu vou te dar um golpe porque eu sou o Naruto da aldeia da folha. E você é quem? Eu sou o Orochimaru da aldeia da carambola. Sai de perto de mim, menino. Oi, bicho de ação. Cadê os pais desses meninos? Pega essas crianças aqui. Não, 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 não. Alguém me socorra.